É nessa marcha que Jesus quer te usar É para você pisar na cabeça da serpente É para você pisar na cabeça da serpente É para você pisar na cabeça da serpente É pra você pisar na cabeça da serpente É um, é dois, é três, vai! Pisa, 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 pisa! Pisa na cabeça, na serpente pra matar Pisa na cabeça, e da cabeça Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar É o fim do fogo 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 Ai, meu Deus Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar É a sepente pra matar Pode pisar Pisa Eleva 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 Heleva Tornada Heleva 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 E com a galera se, a galera se, a galera se a, a galera se a, a galera se a, a galera se a, a seia tem E com a galera se, eleva, vinha, eleva se, eleva tubinai, eleva se, eleva tubinai, pisa na cabeça Já da serpente, pode pisar É pro senhor, vou na morte, meu do livro É pra ti, é pro Senhor, é pro Senhor, pode pisar Pisa pra serpente pra matar É chave de fogo Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe o seu ministério Aonde esse CD chegar Aonde esse DVD chegar Que a glória de Deus força está Pisar pra pensar que você tem que matar Pode pisar, pode pisar Pisar, 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 pisar Pisa na cabeça Não se vende pra matar Quem pode glorificar? Agora é tudo